A vida boa, feixeira, guerreira, mulher da floresta Ela brinca sua fama, tudo se descende como uma magia De ouvir o cantar no verde das santas Ela chega quebrando a dica, vem vencendo com sua verdade De cheiro da mãe, natureza A alegria que traz alegria, a alegria e a explosão Com lavanda percuma a vida, com tabaco pra limpar Na rua muda pra limpar, né pra proteger Hoje o tema